A convidada é a Carminho, exatamente, o jogador bem conhecido, o pai com quem jogou a bola. Ah é? Sempre, sempre se confirma. Um grande talento. Venha cá, professor, vamos conhecer aqui então a Caminha. Como se vê, há vários títulos, mas nomeadamente, talento da voz. E é uma das grandes esperanças também da música em Portugal. E agora vou perguntar-lhe o seguinte, se tivesse numa palavra, como é que resuma o seu? O seu, pronto, está bem? Mas pode-se beijar de costas. Bom, como é que resumo numa palavra o seu de alma? Alma. Numa palavra é difícil, professor. Mas então, hein, como é isso? Vou-lhe dizer, eu acho que o fado, nós temos a providência de ter uma música no nosso país que é uma música para a alma, que alimenta a alma, que às vezes até interesse a alma, mas que é uma música para a alma e para que as pessoas também se deixem levar pelos seus sentimentos. E eu acho que é por isso que ele se chama assim. Carminho disse-me ali só que o mundo inteiro gosta de fado, vai para a Suécia, para a Finlândia. Acha mesmo que o mundo inteiro gosta de fado? Acho, acho porque o fado, a matéria primeira do fado são os sentimentos. E eu acho que qualquer pessoa, até que o coração seja substituído por uma pedra, o fado vai continuar a existir. O que é que vamos ouvir aqui, Carminho? O que é que vamos ouvir hoje? As Pedras da Minha Rua. As Pedras da Minha Rua. Carminho, a fechar este Jornal das Oito e o comentário do professor Marcelo Rebelo de Sousa. Boa noite, Carminho. Esta noite choveu muito nas pedras da minha rua. Depois vi nelas a sombra, que me parecia ser a tua. Esperai que subisse as escadas, mas teus passos não ouvi. Lá fora, nas pedras molhadas, pareciam chorar, chorar por ti. Não pisaste mais as pedras, as pedras da rua. Hoje piso-as sem saber se ainda sou tua. Eu e elas não te vemos, meu amor, há mais de um mês. Volta, amor, volta a pisar estas pedras outra vez. O Candeeiro da Esquina e até mesmo esta lua. Não viram mais tua sombra, nas pedras da minha rua. Quando chove com a luz e as pedras estão a brilhar. Eu vejo os meus olhos nas pedras, já tão cansados de tanto esperar. Não pisaste mais as pedras, as pedras da rua. Hoje piso-as sem saber se ainda sou tua. Eu e elas não te vemos, meu amor, há mais de um mês. Volta, amor, volta a pisar estas pedras outra vez. Eu e elas não te vemos, meu amor, há mais de um mês. Volta, amor, volta a pisar estas pedras outra vez.